Olá, caros colegas, muito boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa. Estou entrando ao vivo hoje diretamente da cidade de Barreiras, aqui nas proximidades de Luiz Eduardo Magalhães, o caminho de Brasília, com quem vem de Salvador. Estou ministrando o curso de gestão de projetos sociais aqui em Barreiras e em face de algumas discussões que eu acompanhei esses dias pela internet e já venho acompanhando há algum tempo a respeito dos tratados internacionais. Eu comecei a refletir também a respeito do serviço social e comecei a estudar o tema para poder entender como é que funciona essa perspectiva universal. A gente fala tanto de universalidade no serviço social, universalidade na imigração, universalidade na política de assistência social, universalidade no sistema de assistência social. Então, por que não pensar também a questão da internacionalização do serviço social? A perspectiva da questão social globalizada, a mundialização da questão social. E a Mamoto fala sobre a mundialização da questão social. Então, pensando nisso, eu estudei um pouco, eu já conheci um pouco do assunto também, em função de muitas leituras que eu já havia feito a respeito deste assunto. Este é um assunto bastante polêmico, que inclusive divide imparcialmente, de forma a estabelecer a neutralidade em relação aos juristas. Magistrados e juristas, especialistas na área jurídica, divide. Mas para o serviço social é bem fácil de escolher um lado. Eu vou dar uma dica para vocês e a gente vai estudando a respeito. Então, são duas correntes aí que interpretam os tratados internacionais. A pergunta que eu fiz hoje na página é, em relação aos tratados internacionais, o serviço social deve ser harmonista ou dualista? E eu coloquei outro comentário ontem na página, e outros comentários a respeito deste assunto, dizendo que os tratados internacionais são superiores às leis nacionais. Não tem nada a ver com soberania nacional. Essa argumentação de soberania nacional, em 90% dos casos, já é uma argumentação conservadora, tradicionalista, patriótica e nacionalista. Você pode observar que todo conservador é patriota. Todo conservador, em suma, ele considera mais importante o país do que as pessoas. Eu já gravei vários vídeos aqui, combatendo o patriotismo, o nacionalismo. Já falei para vocês que o patriotismo, o nacionalismo, o federalismo, são instrumentos de alienação, instrumentos de poder utilizados pelo Estado para alienar as pessoas. Então, esse estabelecimento de fronteiras, nós vivemos num planeta de pessoas, de seres humanos. Precisamos entender isso na perspectiva do serviço social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é brasileira, ela é internacional. É o principal tratado, instrumento legal, no qual o assistente social deve se basear. É no tratado, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nessa perspectiva, você já sabe mais ou menos qual tem que ser o posicionamento do assistente social. Vamos pensar o seguinte, nós pensamos no direito do imigrante enquanto pessoa, pensamos na mundialização da questão social e o seu enfrentamento de forma mundializada, como Yamamoto já definiu esse conceito, José Paulo Neto também já participou desse debate sobre a mundialização. Não é globalização que se utiliza, é mundialização das expressões da questão social e da própria questão social. Então, hoje, ações impertradas pela Europa, na África, refletem no Brasil. Ações da Guerra Fria, de um país sobre o outro, refletem no outro país e traz resultados para o outro país. Então, em primeiro lugar, acima de qualquer lei, de qualquer país, está a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração de Viena também é muito importante a gente pensar, porque foi o Tratado de Viena de 1969 que organizou a questão dos tratados internacionais. Então, o Tratado de Viena atualmente conta com 59 membros e, em 1969, determinou que os tratados internacionais, já existiam alguns e, a partir daí, eles passaram a ser regidos pela mesma regra, que os tratados internacionais são superiores às leis nacionais. E a maior parte das leis nacionais se fundamentam nos tratados internacionais. Então, você vai ver hoje, a Constituição Federal, ela segue princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí nós temos, na Constituição Federal, primeiro vamos partir de dentro para fora, né? Vamos analisar a Constituição Federal. O que a Constituição Federal diz sobre isso? A Constituição Federal expressamente diz que o Brasil deve se submeter aos tratados internacionais. Está no artigo, deixa eu achar aqui que eu anotei aqui, para não perder o assunto. Está no artigo da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º, diz assim, Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o primeiro princípio da Declaração de Viena é esse. Se o país fez um compromisso, aceitou fazer parte do tratado, ele tem que se submeter ao tratado. Neste caso, se ele está fazendo parte daquele tratado, o tratado é superior às leis nacionais, certo? Então, artigo 5º, parágrafo 2º, o que diz mais? O artigo 5º, parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Por que os tratados internacionais são mais importantes que as leis nacionais? Porque os tratados internacionais não falam de brasileiros. Os tratados internacionais falam de pessoas humanas. Não existe a diferenciação de raça, de etnia, ou de nacionalismo, ou de patriotismo. Os tratados internacionais buscam viabilizar o direito da pessoa humana, tal qual a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a partir da Convenção de Viena, em 1969, houve a regulamentação sobre a lei dos tratados. Então, a primeira regra deste preâmbulo, da Convenção de 1969, é que, uma vez que o país assumiu o compromisso de respeitar o tratado, ele deve fazê-lo. Ele deve respeitar. Não é coercitivo, não é obrigatório, é uma questão de contrato social universal, feito pelos países que fazem parte. E como pensam? E qual é a definição desse tratado? Uma das primeiras preocupações da Convenção de Viena, de 1969, foi definir precisamente o que constitui um tratado. O artigo 2º define tratado como um acordo internacional, celebrado por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. E nós estamos pensando aí, direito internacional, que atende não os brasileiros, mas que atende a pessoa humana, seja brasileira ou não, que conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação particular. A importância da definição de tratado num diploma legal, como a Convenção de Viena, advém dos direitos e obrigações gerados pelo tratado. De acordo com o relatório da Comissão Jurídica Internacional, que teve papel fundamental na elaboração da Convenção, o termo recebeu uma acepção bastante ampla que permite abarcar as numerosas formas de acordos internacionais regulamentados numa lei unificada, com vistas a conferir mais certeza às relações internacionais. Continuando, os princípios de direito internacional, acolhido pela Convenção, são os princípios de direito internacional, são costumes aceitos universalmente pelos quais se pautam as relações internacionais. No preâmbulo da Convenção, as partes contratantes declaram que a codificação promoverá os propósitos das Nações Unidas estabelecidos na Carta desta Organização, são eles a preservação da paz e da segurança, o desenvolvimento das relações amigáveis e a cooperação entre as nações. A principal regra de costume internacional consagrada na Convenção de Viena é o princípio do direito internacional pacta sum servanda, segundo o qual os acordos são vinculantes. Então, preste bem atenção, os acordos, os tratados internacionais, são vinculantes. Esta regra está expressa no artigo 26 e também no artigo 2º, parágrafo 2º da Carta das Nações Unidas. Pertencendo ao costume internacional, ela constitui fonte de direito internacional. Ela se baseia na confiança recíproca entre as partes que se comprometem a cumprir o acordo na esperança de que a outra faça o mesmo. É o consentimento dos estados que gera a obrigação de cumprimento do acordo. Assim sendo, as partes obrigadas pelo tratado são, em teoria, aquelas que firmaram, porém, aquelas que firmaram. Porém, como a própria convenção é que incorpora normas costumeiras, podemos considerar que seus preceitos valem para todos os estados, independentemente de estarem vinculados a tratados. Ademais, no seu preâmbulo, ela ressalva que continua valendo as normas costumeiras que não estão regulamentadas por ela. Então, nós temos aí a conclusão e a vigência, a incorporação dos tratados. E aí, várias argumentações a respeito dos tratados geraram aí duas teorias no direito. A primeira teoria é a teoria do dualismo e a segunda teoria é a teoria do monismo. Então, a pergunta que se expressa aqui, que foi feita aqui no grupo, o serviço social tem que ter um posicionamento de viés ideológico, político e teórico. Certo? Então, eu estou fazendo essa reflexão perguntando para incorporar na nossa argumentação o princípio do direito internacional e a declaração universal dos direitos humanos. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. O dualismo. Vamos pensar primeiro o dualismo. Foi Verdros quem, em 1914, cunhou a expressão dualismo para os autores dualistas. O direito interno e o direito externo ao Estado são dois sistemas distintos. Então, no dualismo, o direito interno não tem que se submeter ao direito externo. Ou seja, as leis do país, por exemplo, não têm obrigação de se submeterem à declaração universal dos direitos humanos e por aí vai. E qualquer outra norma ou tratado de origem universal. são dois sistemas distintos. Então, para os dualistas, esses dois sistemas entre os quais não haveria conflito porque eles regulam matérias diferentes. Por consequente, na visão dualista, um tratado internacional não pode regular imediatamente uma questão interna. Ele precisa ser incorporado ao ordenamento interno por um procedimento de recepção que o transforma em lei interna. O alemão Trippel destaca em sua obra de direito internacional de 1899 que três diferenças entre as ordens jurídicas internas que há três diferenças entre as ordens jurídicas internas e externas. Na esfera internacional, o Estado é o único sujeito de direito. Então, já começou errado aí porque não é o Estado que é o único sujeito de direito. O sujeito também é sujeito de direito. O direito internacional é fruto da vontade de vários Estados manifestada em tratados. Na ordem interna, ocorrem relações de subordinação entre o Estado e seus súditos e, na ordem externa, as relações são de coordenação entre os Estados. Continuando, as críticas que se pode fazer ao dualismo são as seguintes. Atualmente, as particularidades também podem ser sujeitos de direito internacional. O costume internacional é uma fonte de direito independente da vontade dos Estados. Continuando, o Estado é indissociável do seu ordenamento, logo, é o mesmo sujeito no direito interno e no direito externo. Aí são críticas que já desconstrói o pensamento dualista. Normalmente, as pessoas que se orientam pela direita são dualistas. Normalmente, as pessoas que se orientam contra a imigração, de certo modo, criando argumentações, como faz o nosso colega José Orlando Lima, que deve ser uma pessoa bem interessada, mas que lhe falta conhecimento de profundidade porque a argumentação dele está sendo superficial e rasa, falando de um direito que viola outro direito e tal, pode ser que ele tenha um bom interesse por trás da fala dele, mas não deixa de ser superficial. A fala dele tem origem no pensamento da direita, que é contra a imigração, que estabelece fronteiras rígidas, que estabelece o patriotismo, que estabelece o nacionalismo, o federalismo. Então, pensando nisso, nós temos que discutir a questão. Nós somos em favor da pessoa humana ou somos em favor da eugenia da pessoa humana? Um grupo tem direito porque está do lado de cada fronteira. O grupo que está do lado de lá não tem direito porque tem uma fronteira separando eles. Então, esse grupo de cá tem direito. O grupo de lá não pode ter direito. É a mesma linguagem que leva as pessoas a terem medo de que a viabilização do direito da pessoa que se orienta na homossexualidade vai gerar influência para gerar uma multidão de homossexuais ou vai contaminar toda a sociedade. É o princípio da eugenia que eu coloquei aqui em cima que consegue... José Orlando, isso que você colocou não é pluralismo, isso é ecletismo. Você está confundindo as coisas. Você pode fazer pluralismo na página, mas você não pode fazer ecletismo porque aqui nós não aceitamos ecletismo. Então, faça o seu posicionamento com pluralismo, com conhecimento do serviço social. Tá bom? Vamos lá. Então, voltando à questão do monismo, por outro lado, os monistas descrevem os dois ordenamentos interno e externo superpostos numa mesma ordem jurídica, argumentando que não existe matéria exclusiva de direito interno. Toda questão interna pode ser regulada por uma norma externa. apenas o direito internacional tem matérias exclusivas. Então, o mesmo pensamento monista, ele se divide em três correntes principais. O predomínio do direito interno, o monismo como um predomínio do direito interno, afirma a superioridade do Estado, que é soberano para dirigir suas relações internacionais de acordo com a lei interna. Esta vertente é influenciada pela filosofia de Spinoza e pela Diegel, que defendia a soberania absoluta do Estado. Consequentemente, o Estado só poderia se submeter a um sistema jurídico pela sua própria vontade. No século XIX, Gelinek aplicou o conceito de Egel na sua tese de que o fundamento do direito internacional é a autolimitação do Estado. Então, é o mesmo velho pensamento da direita de que o país precisa ser soberano, de que as pessoas precisam ser diferenciadas pela cor da pele, diferenciadas pela fronteira a que pertence, precisa passar por um processo de higienização, de separação. Do lado de lá está os pobres, do lado de cá está os ricos e vamos defender essa ideologia com a bandeira. Excluímos com a bandeira, fazemos parte do processo de acumulação capitalista, porque o capitalismo é culpado pelo que acontece na Bolívia, na Venezuela, a Guerra Fria, as construções históricas. Então, estamos falando de mundialização da questão social, não podemos colocar fronteiras separando essa mundialização, porque se nós limitarmos a mundialização com fronteiras e com pensamentos fronteiriços de patriotismo, de nacionalismo, de federalismo, nós perdemos o projeto societário do Brasil e o projeto societário mundial, que a gente não estamos mais pensando só num projeto societário para o Brasil. Continuando, então, a questão do monismo, consequentemente, falei, a crítica mais frequente, as críticas mais frequentes a esta corrente monista são ele reduz o direito internacional a uma mera manifestação do direito interno, é um pseudo monismo, pois há uma variedade de direitos internos, a validade dos acordos internacionais permanece em detrimento das mudanças das legislações internas. Então, hoje, nós temos muitas leis internas e a maioria delas tiveram origem nas declarações internacionais e nos tratados internacionais. Se a gente pensar o próprio direito como um todo, ele tem origem em leis internacionais. Vamos pensar no direito romano, no direito grego, no direito hebraico, no direito judaico, todos eles são oriundos da mesma fonte. Então, aí vem a segunda corrente do monismo, que é o predomínio do direito internacional. O monismo com predomínio do direito internacional dota os acordos internacionais de supremacia, sobrepondo-os à lei interna. Kelsen e Vedros postulam primado da ordem internacional colocando a norma costumeira, pacta, subservanda, como uma norma fundamental de ordenamento jurídico. Eles entendem que a soberania dos Estados depende da ordem internacional. Assim, quando há oposição entre as ordens interna e externa, não ocorre uma cisão do sistema jurídico, porque é a norma internacional que predomina. Tal fato se verifica através da existência do Instituto da Responsabilidade Internacional. Em caso de violação de norma convencional, a parte lesada pode intentar um processo contra o Estado infrator. No caso inverso de uma norma convencional, contrariar uma lei interna, não existe tal possibilidade. É um pensamento interessante a questão de se houver uma violação de direitos por parte de um estabelecimento de um tratado internacional, há de se repensar essa ideia. Então, o monismo com primazia dos tratados é criticado por não corresponder à história que descreve o Estado como anterior ao direito internacional, os adeptos desta vertente retrucam que ela é uma matéria lógica, não se pode conceber um direito internacional que não seja superior aos ordenamentos estatais. É uma regra muito simples. Qual é a necessidade da existência de tratados internacionais e de leis internacionais? Qual é a necessidade dessas existências? é exatamente regular os Estados abri aspas ditos soberanos. Elas existem exatamente para funcionar como uma válvula de escape na regulação do ordenamento jurídico quando aqueles Estados falharem. Então, como que nós podemos conceber que um ordenamento, um tratado internacional seja inferior às leis do Estado? Se for inferior, não terá eficácia, porque se corrige, é o que está acontecendo hoje com os juízes no Brasil. Os juízes do Brasil estão se comportando como superiores à lei. Então, logo, não tem mais o que aplicar sobre eles para corrigi-los. Eles prendem, eles são multados bêbados, mandam prender a pessoa que o multou, eles entram em conflito com a lei e mandam prender o policial que o tentou deter, e por aí vai. E outras questões de ordem política que a gente tem acompanhado aí no Brasil. Então, quando o aplicador da lei se sente superior à lei, a lei perde sua eficácia. Se o tratado internacional tem como objetivo regular a soberania de um país, é óbvio que ele tem que ser superior às leis daquele país. Se for inferior, não terá resultado. E aí nós temos a terceira vertente do monismo, que é o monismo moderado. Enfim, o monismo moderado julga as normas internas e externas equivalentes, recomendando o princípio da lei posterior para solucionar os conflitos entre elas. Então, de uma forma geral, e por ser mais abrangente e mais flexível, eu acredito, eu penso, que o serviço social deve se postar ou se posicionar politicamente na corrente do monismo no direito. Porque o monismo tem essa perspectiva. além de ter três correntes, ela abre a proposta do debate, da dialética, da reflexão. Existem espaços e também levam em conta os tratados internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa é a minha opinião. Você pode discordar. Só faça sempre quando você vier comentar alguma coisa aqui na página, faça relacionado ao tema que a gente está debatendo. E faça uma pergunta por vez. Porque leve em consideração o que eu estou falando em uma transmissão online. Se você faz uma pergunta atrás da outra, o texto sobe, eu não vejo mais o que você está falando. Então, fica falando sozinho aí. Para eu poder te responder, você tem que fazer a pergunta, aguardar que eu faça a leitura da pergunta para depois te dar a resposta. E depois eu vou analisar o contexto das questões que foram postadas. Aquelas que tiver correlação, coerência com o tema estudado serão respondidas. Aquelas que estiverem incoerentes ou até mesmo violando princípios do código de ética do projeto societário, do serviço social, serão excluídas e a pessoa que postou infelizmente será removida da página. Eu tomei essa decisão agora, essa semana, não vou mais compactuar com violadores dos direitos humanos, pessoas rasas e superficiais que se acham no direito de vir à página e falar besteira e influenciar alunos que não têm conhecimento. Primeiro eu vou descobrir se a pessoa já é formada ou não. se for aluno, vou orientar. Se for já profissional do serviço social, falando com base no conservadorismo, tradicionalismo e outras inverdades e outras contradições teóricas, eu vou banir da página. Estou avisando porque não adianta ter 100 mil pessoas e 50 mil delas não contribuírem. muito obrigado a todos que participaram. Então, Serviço Social Monista por defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a soberania dos tratados internacionais sobre as leis nacionais para preservar os direitos humanos. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Tchau. Tchau.